Corpo sólido de natureza rochosa. No dicionário, essa é a definição de pedra. Artefato bem comum no universo, existente em vários tamanhos e formatos. De acordo com os geólogos, muitas destas podem ter milhões de anos, como é o caso dessa aí, localizada em Búzios, na região dos lagos do Rio. Mas o que chama a atenção dessa rocha em específico não é tanto a idade, e sim a origem. Esse estudo não começou comigo, o estudo sobre a origem dessas rochas. Ele vem desde a década de 80, com pessoas, mulheres, que vêm estudando sobre essa rocha. Depois outros projetos foram sendo feitos, pesquisas científicas, que chegaram a essa identificação de que essas rochas são parte do terreno de Angola, que ficaram presos aqui quando a gente se separou da África. Esse terreno é mais parecido com aqueles que estão lá em Angola do que o resto do que está no Brasil. A descoberta foi feita na estrada que leva à sede da comunidade quilombola de Bahia Formosa. Ainda de acordo com a geóloga, existem outras rochas semelhantes na região, mas não assim como essa. Numa dessas idas até a região, eu estava junto com o secretário de cultura de Búzios. Na hora que a gente passou, eu identifiquei esse afloramento, que ele é muito bonito, e ele fica muito perto da área da sede do quilombo. Então a gente imediatamente pensou que esse local poderia ser um ponto de referência da ancestralidade, né? É um lugar em que esse pertencimento, ou seja, mesmo estando fora de África, geologicamente estaria na África. A comunidade quilombola fica bem perto da RJ 102. Por aqui, essa ancestralidade africana segue viva na pele e nas tradições de quem mantém intacto esse pedaço da África em solo brasileiro. Para Búzios, é uma rocha perfeita, né? Porque a gente já tem várias outras rochas, como, por exemplo, a gente tem a pedra de Quarce, outras pedras, mas fazer aquela descoberta daquela rocha na beirada ali, naquele lugar onde todo mundo passava, mas ninguém se dava conta que, de fato, era uma rocha importante. O que para Bete, para os vários moradores de Búzios, era uma simples pedra, na verdade, é um pedaço da história. De acordo com a geóloga que iniciou o estudo, essa rocha foi separada vulcanicamente há 130 milhões de anos, deixando aqui uma parte dessa África geológica. Búzios são duas comunidades quilombolas que têm Rás e Baia Formosa. Então, quando a gente olha, mais uma descoberta de uma rocha com muitos anos, essa rocha demonstra para essa comunidade a ligação que tem o município de Búzios com o continente africano. A prefeitura da cidade diz que pretende catalogar essas rochas espalhadas pelo balneário. Para Kátia Mansur, a conservação dessa pedra é fundamental para a história de Búzios e, claro, para a memória do povo quilombola. A maior maneira de preservá-la é divulgando o conhecimento que existe sobre ela e que as pessoas que ali vivem passem a ser guardiães desse conhecimento. É mais um ponto turístico histórico para que a comunidade possa estar desenvolvendo esse trabalho, essa atividade, falando da importância para as pessoas que vêm nos visitar. Então, para aqueles que amam a história, Búzios passa a oferecer mais uma opção de turismo, ligando o passado e presente. E com o cuidado de todos, quem sabe o futuro?